fala galera bem vindos a mais um diário para quem pedala o seu resumo diário das notícias que estão rolando no mundo do ciclismo para quem gosta de uma aro 26 tem uma novidade a ridiculous bike lançou uma mountain bike aro 39 para você que não gosta de novidade olha só é uma bicicleta bem interessante os caras fizeram as rodas gigantes até imagem dela comparada com uma aro 29 normal e a bicicleta é tão grande que para conseguir fazer com que a roda dianteira fique na distância suficiente para não que fique para que não fique pegando no pé do ciclista eles tiveram que fazer uma engenharia interessante na mesa eles botaram o guidão no meio do quadro e fizeram um sistema de corrente com dois pinhões assim para girar a mesa então só uma curiosidade aí mesmo para vocês dessa monta bike aro 39 logicamente uma bicicleta conceito não sei se tem uma aplicabilidade prática nisso daí mas para quem gosta de coisa estranha tá aí o pessoal está realmente levando a sério esse negócio de fazer desenhos com o estrava um ciclista chamado stephen land que mora em vitória no canadá ele fez uma sequência de desenhos incríveis utilizando o registro de gps do estrava e fez alguns desenhos bem interessantes e isso chamou tanta atenção da comunidade local da cidade que ele foi inclusive convidado para dar palestra no tedx que é uma conferência de tecnologia bastante famosa aí e o pessoal chamou ele para que ele explicasse como é que ele fazer esses desenhos estava explicou que ele fazendo o desenho planejando o desenho e depois ele sai para pedalar e tal é realmente bem interessante os desenhos que ele consegue fazer com esse registro A marca Sten's no tube que faz o no tubes né o líquido selante é um dos mais famosos pelo menos que todo mundo tem a mania de falar em no tubes no tubes o novo produto deles o Ray Sealant vai ser capaz de vedar furos maiores e mais rápido né o que acontece ele é mais viscoso ele tem uma camada dupla de cristais que vedam os furos e eles têm uns novos cristais lá que eles chamaram de extra large que na verdade são cristais de vedação feitos para vedar buracos maiores né como ele é mais viscoso eles indicam que você coloca diretamente no pneu porque se você tentar colocar pela válvula possivelmente ele vai entupir a válvula então essa novidade aí da no tubes para a galera tanto do ciclismo de estrada que o pessoal está usando muito tubeless agora e para o mountain bike uma notícia triste aqui a Clemilda Fernandes atleta que já foi duas vezes para as Olimpíadas aí mora em Goiânia ela foi atropelada na BR-080 no final da tarde de ontem dia 17 ela estava pedalando junto com a irmã dela Janildes e um caminhão deu um esbarrão nela lá jogou ela no meio da pista o cara fugiu não prestou socorro ela foi atendida está com dor nos dedos dor na cabeça teve algumas escoriações mas nenhum ferimento muito grave então mais um caso aí de atropelamento infelizmente estamos tendo muito isso aí nos últimos tempos mas pelo menos dessa vez não teve nada mais grave aí com relação à vida da ciclista Bom, falando agora das competições, o Tour de Oman tivemos a terceira etapa hoje o Alexander Kristoff mais uma vez contando com um trabalho impecável de embalagem da equipe deles, a Catuxa os caras estão realmente muito afinados, eles tomam a frente do pelotão na hora certa fazem um trabalho muito legal e o Kristoff está fazendo o trabalho dele também que é vencer que querendo ou não você ter uma equipe tão boa assim e o cara na hora lá de cruzar ele e chegar primeiro e não fazer realmente é muito ruim, então parabéns aí para o Kristoff e pela Catuxa por essa vitória no Tour de Oman Na volta ao Algarve nós tivemos a segunda etapa e a primeira etapa que terminou em alto de montanha na verdade foi a etapa rainha da competição, eram quatro montanhas nos últimos 60 km da prova e o Luiz Leon Sanches levou a melhor, ele atacou ali nos últimos 500 metros, conseguiu deixar os adversários para trás tinha-se uma expectativa com relação ao performance do contador, ele conseguiu acompanhar até o final da penúltima subida mas na última, numa sequência de ataques que rolou, ele acabou sobrando e chegou ali um pouco mais de 20 segundos atrás dos primeiros colocados, então o contador ainda não está tão afiado aí e o Luiz Leon Sanches levou aí a segunda etapa no Alto de Foia que era a subida final lá da volta ao Algarve E na Ruta del Sol tivemos a vitória de Nasser Bouhane a segunda etapa também da Ruta del Sol os ciclistas se posicionam muito bem, tinha uma curva ali faltando 900 metros para chegada que era bem encrenca, mas ele conseguiu se posicionar legal e bater essa chegada aí na etapa de ontem ele não conseguiu fazer uma boa chegada e o Bernat venceu, mas hoje ele recompensou aí a sua equipe com essa vitória Bom pessoal, então é isso, essas são as notícias do dia espero que vocês tenham gostado se inscrevam em nosso canal para vocês receberem as atualizações de vídeo e sigam a gente aí no Facebook e Instagram para ficarem ligados nas notícias do ciclo beleza? Então é isso galera, até a próxima Música